Salve os tricolores paulistas! Autor do gol que garantiu o título ao tricolor e também dono da assistência para o gol de Caleri no jogo de ida, o jovem ganhou a premiação da CBF como o melhor jogador da Copa do Brasil 2023, Cria de Cotia. Rodrigo Nestor superou as críticas e foi essencial na campanha do São Paulo rumo ao título inédito. O meia foi titular absoluto em praticamente toda a competição e conquistou de vez seu espaço no elenco do tricolor. Foi divulgada nesta terça-feira, dia 3, a seleção da Copa do Brasil 2023 que conta com sete representantes do São Paulo, que se sagrou campeão da competição pela primeira vez na história, além do técnico Dorival Júnior. Também aparecem entre os melhores o goleiro Rafael, o zagueiro Beraldo, os laterais Rafinha e Caio Paulista, e os meias Rodrigo Nestor e Wellington Rato. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta terça-feira, dia 3, no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para enfrentar o Vasco da Gama, às 18h30 do sábado, dia 7, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória sobre o Corinthians, no último sábado, dia 30, foram ao gramado para os trabalhos comandados por Dorival Júnior e sua comissão. O treino começou com um circuito técnico, com diferentes exercícios de troca de passes, cruzamentos e finalizações. Na sequência, houve uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. O atacante Ellison, que aprimora a forma física após estiramento na coxa esquerda, fez boa parte do treino com os companheiros. Já o lateral esquerdo Patrick, em recuperação de trauma no tornozelo direito, foi ao gramado para exercícios com a preparação física.